E olha só o que nós vamos fazer hoje, acabamos de conseguir uma porta doada, isso mesmo gente, acabamos de trazer aqui no carro e aí ela tá com várias marcas, várias coisas, a gente vai tratar bem e vamos fazer uma mesa top com vocês então no vídeo de hoje gente, não faça você mesmo, iremos fazer uma mesa aqui para a nossa área gourmet e eu espero muito que vocês gostem, então não deixe de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e bora ver essa ideia aí que vai ficar top demais Olha o tamanho dela, amor, o que você acha, como que vai ficar? Vai ficar muito top, né? A gente quer fazer, gente, da altura que dê para usar com uma banqueta e aí vocês vão acompanhar aí no vídeo do passo a passo, tá bom? Gente, acabamos de sair de casa, ó, viemos aqui comprar umas madeiras para poder fazer Bom gente, então vamos lá, já separei aqui todos os materiais que nós iremos precisar Deixa eu tirar isso aqui da frente Então temos aqui parafusos O André emprestou para a gente o kitzinho de material com brocas, essas coisas porque eu não tenho Mas em nome de Jesus eu vou providenciar assim que der e aí a gente vai poder criar bastante coisas juntos Aí aqui também tem pó de serra que o rapaz da madeireira deu para a gente para poder tampar os buracos Por que os buracos, gente? Porque aqui nessa porta que nós vamos usar Ali na parte de baixo a gente já cortou, estava bem quebradinho ali, eu não sei se vocês repararam E aí a gente cortou bem alinhadinho ali para não ter que tentar consertar a porta, né? Foi bem mais fácil Aí tem esses buracos aqui, ó, a gente vai tampar esses buracos Vai tampar aqui também, ó, e tem que encher bastante E tirar todas as imperfeições da porta, né? Aqui do lado também tem, ó E aqui nessa parte também é onde ficava a dobradiça Aí a gente vai tentar acertar bem certinho aqui Eu descobri também que massa corrida dá certo, tá? Então você pode também passar massa corrida se você não tiver o pó de serra E é isso, e agora a gente vai começar a criar Deixa eu explicar para vocês aqui Nós compramos essas madeiras aqui, custou 15 reais, não foi? 15 15 reais cada um, gente, esses pés aqui, ó, segura aqui, amor, por favor Olha, 15 reais cada um desses pés E aí ele tá com, eu não me lembro quantos centímetros Mas eu vou passar a medida certinha para vocês Vou pegar a trena lá dentro e vou mostrar para vocês Que aí, esses daqui serão os 4 pés da lateral da mesa E aí eu acho que vocês vão entender melhor só depois que a gente for montando tudo certinho Então bora começar Ó, estamos medindo aqui, tá dando, ó, 92 centímetros da madeira E aí a porta tem 3 centímetros e meio Ó, a porta tem 3 centímetros e meio Gente, eu vou pedir desculpa a vocês porque nós limpamos tudo aqui para poder gravar E tá ventando tanto que olha só a sujeira que tá por aqui Não teve jeito, ó, nós arrumamos tudo bonitinho Olha aqui, gente Tiramos até o guarda-sol porque tava quase voando Olha como estão as árvores Ó, tá ventando demais, demais, demais da conta, ó Tá sujando tudo por aqui E aí o cenário não vai ficar um cenário muito limpinho não Mas o que vale é o que a gente vai aprontar por aqui Que vai ficar muito legal Ó que legal, gente, esse kitzinho Acabei de pegar aqui essa broca aqui que é a broca de madeira Para vocês entenderem melhor, ó, olha como que vai ficar a mesa A gente apoiou ali em cima Porque como essa porta é muito pesada, não dá pra segurar E aí a gente precisa fazer um furo da porta daqui de cima até aqui embaixo Para poder o parafuso descer retinho Ó, escolhemos dessa medida, dessa altura Para poder dar certo com a banqueta Senta aí, amor, por favor, para ver se vai ficar muito... Ficou bom? E aí vai ficar assim, gente, ó A altura certinha das banquetas Tanto para usar com essa daqui Quanto a branca também, que está lá dentro de casa Gente, olha a sujeira aqui Cada hora que vem, suja mais Nossa, acho que vai ficar bem legal, hein Bora lá Ó, já botamos aqui Será que está carregada? Acho que está, né E agora o Beto botou aqui, ó, bem retinho, está vendo? Bem rente aqui, ó E rente aqui também Como a broca, ela não dá a altura certinha para furar as duas madeiras Ó, está vendo? Ela não dá a altura certinha Então o que a gente vai fazer? Vai furar aqui em cima até aqui Aí vai fazer só uma cosquinha na parte de baixo, né Aí a gente tira daqui e termina de furar Para quando enfiar o parafuso, o parafuso entrar com mais facilidade Será que vai chover? Gente, está ventando muito A gente está ficando assustado já Está carregando tudo Já derrubou tudo aqui, ó É, deixa eu explicar para vocês, ó Fizemos aqui o furo, está vendo? O furo veio daqui e atingiu aqui embaixo? Pegou Agora que a gente... Pegou Ah, pegou Aí agora o Beto vai segurar essa madeira aqui E vai terminar de furar ela aqui para baixo Para quando o parafuso entrar, passar direto Agora você fura aqui até lá embaixo Não desce muito não, porque o parafuso não fez pressão Será que já foi suficiente? Você acha que foi até onde? Thank you Acho que não Deixa eu pegar o parafuso para medir O que é isso? É muita coisa Ó, gente Esse parafuso tem que entrar ali E aí atingir toda essa parte aqui, ó Se isso aqui for do tamanho total da broca Você tem que descer com a broca toda, então Com certeza Então vai Foi? Acho que foi Vamos ver Não, aí agora a gente tem que fazer a cabeça aqui em si para a cabeça entrar Agora, gente, a gente tem que usar essa peça aqui, ó Para poder fazer a entrada da cabeça do parafuso O que é isso? Essa peça aqui é para você fazer a entrada da cabeça do parafuso Você vai ter que furar com essa daqui agora Até ele largar aqui Porque a cabeça do parafuso não pode ficar para cima Ela tem que ficar para baixo para não aparecer no vinil Eu tenho que trocar essa peça Por essa aqui Eu não sei o nome disso, gente Isso Assim? É Isso Agora você vai usar aqui em cima Mas sem afundar muito A gente vai testando Não foi o suficiente ainda Acho que só mais um cadinho Agora eu acho que foi, gente Mais um Agora eu acho que foi, ó E aí depois por cima a gente bota uma massinha Legal, né? A ferramenta Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado Agora a gente só tem que tentar acertar Alinhar certinho também É mesmo o furo do parafuso para o lado de lá, né? Porque se fizer a marca Vai prender logo? Pode prender logo Agora a gente bota o bit da parafusadeira Agora a gente pega um bit aqui, ó É Philips, né? Eu acho que é esse daqui, gente Ó, esse daqui Vê se é esse que vai entrar aí É É só botar aqui Tá vendo, gente? Eu só não tenho a ferramenta Mas eu sei mexer Eu entendo Você tem que ver aqui Se tá no mesmo lugar, né? Ó, agora ele vai encaixar Certinho ali, ó Alinhando aqui Tá grosso embaixo? Foi não E será que vai ter que furar mais? Abrir mais o buraco desse aqui? Essa madeira aqui deve estar mais grossa do que essa É, a gente vai ter que alargar mais essa daqui, gente Porque essa daqui Como que fala? A madeira dura, né? Mais do que essa porta aqui Aí a gente vai abrir mais o buraco Galerinha, não precisou Ó, o Beto tá apertando na mão A moda antiga Tá indo na boa Esse tá funcionando, ó Agora eu acho que você pode terminar com aquele lá Acho que agora deve ter força É, eu vou assim, ó E usar a ferramenta dos outros é ruim, né, amor? A gente fica com medo de quebrar, né? De forçar A gente tá fazendo algum procedimento errado É, verdade Eu pego, mas cheio de medo, gente Assim que acabar aqui eu já saio devolvendo já pro André Porque eu não gosto mesmo Eu fico... Já pensou? Se acontece alguma coisa A gente fica sem e ainda tem que pagar pra alguém Olha só que legal A gente fez aquele buraco pra cabeça do parafuso entrar, ó O parafuso entrou e ficou alinhadinho E aí quando passa a mão aqui, ó Nem se sente Claro que quando botar o vinil A que a gente vai envelopar aqui É... Vai dar um pouquinho de marca Que se a gente não botar uma massinha Mas a gente vai colocar uma massinha Vai ficar bem legal Então a primeira perna já temos Olha, já colocamos Agora vamos aqui, ó Para o lado de cá Essa parte aqui tá assim, ó Porque nós cortamos Lembra que eu falei pra vocês que cortamos aqui? Porque a parte de baixo da porta Como essa porta que era uma porta de banheiro Eu acredito que pegava muita água, assim Quando alguém lavava, né O banheiro, alguma coisa E aí ficou tudo comido aqui Aí a gente foi e cortou com a serra tico-tico certinho Aí por isso que ficou com esses buracos aqui, ó Mas já já a gente tampa Ó, já encaixamos A nossa sorte Não foi nem sorte, né Nós pagamos por isso Mas é porque o pessoal da madeireira Foi tão legal, né amor? Que eles o que fizeram, gente? Eu pedi pra eles bolear Então eles já bolearam a ponta aqui da madeira, ó Ficou bem mais prático Aí depois a gente só vai lixar aqui E a madeira ficou certinha Essas mesas, geralmente os pés dela Vem afinando aqui a parte de baixo Mas aí não teve como a gente fazer isso, né? Mas tá bom também Aqui, ó É aí? Vai ficar no meio aqui do buraco certinho Ele tá falando, gente Que esse buraco aqui, ó Se furar aqui na direção do que tá do lado de lá Vai pegar nesse buraco aqui e não vai ter madeira É melhor furar pro lado de cá Que tem essa madeirinha aqui E agora ele vai e faz o furo Aqui na parte de baixo Gente, tá dando pra entender? Eu acho que tá bem explicadinho, né? Depois a gente vai passar pra vocês o custo total Aí agora ele tira esse negocinho de fazer a cabeça E coloca o bit Tá esse troca na troca Porque a gente tá fazendo aos poucos Porque senão não dava pra furar um Fazer todo o segmento, né? Podia fazer isso Furar todos, né? E ir fazendo passo a passo Mas é porque também, gente Eu tava falando com o Beto Vai ser o seguinte A gente teve aquele apoio de lá Pra poder fazer aqui Mas somos só duas pessoas E aí quando a gente for fazer o pé de lá Vai ser um pouco mais complicado Porque não vai ter onde apoiar Nada Foi Agora saiu aqui, ó Aí ele vai encaixar certinho No buraco Poderia fazer direto? Poderia Mas a gente tá com medo de forçar A parafusadeira Agora é essa aqui, ó É, agora vem a ferramenta de mão O manual É melhor Se não Alarra o buraco Já era Eu não vou nem pular esse vídeo Pra vocês entenderem bem Se eu ficar cortando Pode ser que surja dúvidas Oi Tá bem firme Os pés Tá bem firme O quê? Os pés são firmes? Ou tá balançando? Tá Tá o quê? Firme Ah Não é o seu pé não É o pé da mesa Show de bola, gente Olha isso Ai, já temos uma mesinha Ih, quem vai gostar Vai ser o André, né amor? Ele vai ficar assim Até agora Ele vai ficar assim Porque só tem um parafuso Aham Depois que a gente colocar a lateral Ele vai parar de fazer isso aqui, ó É, o que nós pretendemos fazer? Nós compramos essa madeira aqui A mais, ó Só que a gente vai ter que cortar Na medida certinha Que aí cortando na medida certinha A gente tá querendo reforçar Essas duas bases aqui Pra segurar os pés Então a gente vai colocar daqui Pra cá, não é isso? Isso Daqui pra cá E aí a gente vem com o parafuso E fura essa lateral aqui E na lateral de lá Pra poder segurar E depois vem com outro parafuso Aqui de cima Pra segurar o de baixo, né? É isso É isso Ó, o lado de casa Pra ver que tá bem sortinho É que aqui a gente não cortou Já é o original da corte E aí Amém Pronto, gente, ó, a mesa já está bem firme, porém, ó, ainda tá meio bamba, tá vendo? Por quê? Tá sem sustentação dos lados. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar essa madeira aqui pra colocar nessa ponta e na outra ponta assim, ó, para afundar desse jeito, tá vendo? Aí a gente vai medir certinho quanto que tá dando entre as duas pernas aqui, ó, ali até aqui. E a gente tem que riscar essa madeira aqui agora. Cortei. Agora chegou a hora de medir. Pronto. Ó. E aí a gente vai botar um parafuso aqui daqui pra cá, daqui pra cá e depois um aqui assim, ó. Certo? Agora eu vou usar essa madeira aqui pra poder fazer a medida do outro lado. Pronto. Ó, gente, a medida ficou, ó, exata. Aí a gente vai encaixar ali. Ó, encaixou certinho. Ó, encaixou certinho. Aí a gente vem com a broca, fura aqui, fura aqui, encaixa um parafuso. Aí essa madeira aqui vai sustentar os dois pés. Ó, gente, buraco furado. E aí a gente fez o tamanho certinho, que é... Certinho não. Fizemos um pouquinho menor do que o parafuso, para o parafuso entrar bem apertadinho. Essa ferramenta é muito legal. Dá um acabamento incrível. E olha, galera, como tá ficando a mesa. Parece que ficou altíssimo, né, mas se a gente fizesse um pouquinho mais baixo, eu acredito que talvez ficaria desconfortável pra alguém sentar, né, amor? Acho que a perna ia ficar batendo. É, a perna ia ficar batendo, né? Ainda mais que a gente tá pensando em botar a madeira aqui, ó. É. A gente quer botar mais uma madeirinha aqui, gente, daqui até lá, ó. Que nem tá fazendo aqui na lateral, pra poder reforçar um pouco mais. A gente vai botar a banqueta aqui. Deixa eu sentar pra ver. Ó a distância que sobrou. Nem sobrou muita coisa, ó. Ficou o tamanho exato. Pra comer... Nossa, bem legal. Bom, gente, ó. Mesa firme. Firme, firme não está, não. Precisa, na verdade, de ir à madeira na lateral, igual fizemos aqui, ó. Nessa parte aqui, precisa colocar também na frente e atrás. Só que, nessa hora, a gente não consegue mais comprar essa madeira lá na madeireira. Que daqui a pouco vai fechar, eles... A gente compra com um dia, eles entregam só no outro. Então, a gente quer finalizar essa mesa pra vocês assim mesmo e depois a gente reforça. Quando a gente reforçar, a gente mostra, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Tampar todos esses buracos aqui. Esses buracos, assim, que estão na mesa pra dar o acabamento. Aqui nessas madeiras, como vieram todas brutas, a gente vai lixar pra ficar bem nizinha. E depois vamos envelopar essa parte de cima aqui. O Beto tá abrindo aqui agora a pó de serra, que é o que o rapaz deu pra gente lá na madeireira. Tá vendo? É esse pozinho aqui, ó. Aí a gente mistura com cola pra poder tampar. Na verdade, eu deveria ter bastante cola aqui, mas eu esqueci que nós usamos na festa junina. E aí tem pouco. Aqui, gente, ó. A gente vai usar essa cola aqui. Só tem um pouquinho, tá vendo? Tá batendo aqui só. Colocamos aqui pó de serra com cola. Como a cola não é suficiente, a gente vai misturar aqui nossa corrida. Pronto, gente, ó. A papa tá feita. E aí bora tampar esses buracos. Uma outra ideia também, gente. Estamos usando argila. A argila que eu falo é essa aqui, ó. Aquela que a gente usa pra plantar, fazer coisinhas com plantas artificiais, tá? Botando em vaso de planta. E aí a gente tá colocando que ela fica bem firme. E depois passa o pano pra poder alinhar certinho. E deixar ela lisinha, ó. E tá cobrindo bem. Ó, igual ficou aqui, tá vendo? Ficou mais reforçado. Porque com pó de serra tem que esperar secar. E não tinha cola suficiente. Com certeza era ficar bem durinha. Ó, e a gente passa assim, ó. E deixa ela bem lisinha, tá vendo? Bom, gente, agora a gente vai lixar. Vamos usar essa lixadeira aqui, ó. Que também é do André. Só que é dele. E aí menos a tico-tico. A tico-tico é minha. E aí a gente vai lixar agora aqui pra poder dar acabamento na peça. Nossa, gente, que bagunça que tá aqui. Que isso, gente? Agora eu vou dar acabamento em tudo. E aí é só lixar porque tá muito grossa, ó. Bom, gente. Gente, agora pra envelopar eu vou usar esse vinil aqui que é lá da Knitsign. E tem cupom de desconto pra vocês, tá bom? Vou deixar o nome desse vinil aqui na tela pra vocês. Ele parece bastante com madeira. E eu resolvi usar esse daqui porque eu achei ele bem diferente dos madeiras que a gente tem acostumado a usar ultimamente. E aí, vocês gostaram? Deixa aí nos comentários, tá bom? Agora a gente vai envelopar a mesa todinha com esse daqui. Vai ficar lindo. Ó, pra vocês terem noção, ele é assim, ó. Tá vendo? Parece bastante com madeira. Olha que legal. Aí primeiro tem que passar álcool sobre toda a mesa, né? Pra poder tirar qualquer sujeirinha. E aí depois a gente vem envelopando. Já tá escurecendo por aqui, gente, mas o serviço não para. Bora lá. 秀 bossa you want get rightira. Yeah, I'm ready. Música Bom gente, eu vou usar aqui o secador de cabelo Como eu não tenho um soprador térmico Pra poder dar acabamento aqui na lateral E fazer grudar bem aqui nas dobrinhas Pra gente fazer o acabamento Bom gente, aqui ó Eu cortei aqui na lateral Porque agora a gente vai dobrar isso daqui pra cá Pra fazer o acabamento, tá? Ó gente, dobrei aqui, ó Aí eu tô apertando bem Pra poder colar aqui embaixo Mostra aqui amor, por favor Como que tá ficando, ó Tá vendo? Sobrou bastante pedaço Aí a gente empurra aqui pra poder ficar bem certinho, ó É isso galera Agora eu vou fazer dos outros lados Só que a imagem tá muito ruim pra vocês, né? É Eu acho que eu não vou gravar essa parte não Que dá pra entender o que a gente tá fazendo E amanhã a gente volta, tá bom? Porque não vai ter como mostrar pra vocês não Que a imagem tá ficando muito feia Tá? Aí a gente retorna amanhã, ó A única coisa que eu vou fazer é botar isso daqui pra cá também Finalizar aqui Finalizar dos outros lados, tá? Pra quem tem dúvida sobre acabamento Não tem segredo É a mesma coisa do... Do mesmo jeito que a gente sempre usa aqui Que eu sempre mostro pra vocês Usando imóveis em qualquer coisa, tá bom? E é isso, até amanhã Gente, acabamos aqui, ó De comprar Estamos no dia seguinte, né? E acabamos de comprar aqui a peça que faltava Mais dois caibros de dois metros Pra poder fazer a parte da frente lá Agora vai dar certo E acabei de encontrar aqui a madeirinha na rua também, ó Que vai servir Esses daqui nós ganhamos, olha Vai servir pra fazer também um outro vídeo com vocês em breve, tá bom? Vou inventar um negócio bem legal com isso daqui Chegou a hora de vocês verem uma parte do resultado Ficou assim, gente, olha Essa parte de cá Reforçamos com a madeira, né? Então ficou bem certinho Aqui na parte de cima Acho que vocês não conseguiram ver o envelopamento Então ficou assim, ó Vê se não parece, gente, uma madeira Ninguém diz que é uma porta envelopada, né? Olha, ficou bem grandinha Aí agora a gente precisa colocar a madeira que nós compramos na lateral Que é a mesma madeira da medida igualzinha A essa que tá aqui Aí nós já medimos, ó Ela é bem grandona Ela veio com mais de dois metros, não foi, amor? Veio com dois metros, né? Foi dois metros Ela veio com dois metros Aí nós medimos aqui, ó Com o tamanho de 88 centímetros Que é onde tá dando aqui dentro da perna Entre uma perna e outra Aí o Beto tá marcando aqui que a gente vai cortar Ó, gente, bateu certinho, ó Aí agora é só a gente prender Que isso aqui é o que vai dar firmeza Pra as pernas não ficarem, tipo, entrando Agora a gente vai usar a mesma medida dessa aqui Pra cortar a outra Tchau, gente Acabamos de virar a mesa Que agora a gente vai recortar o parafuso Pegando da madeira lateral Até fixar na porta E aí essa parte branca Que tá aberta aqui que vocês estão vendo É a parte do vinil né Como tá pra baixo não tem importância Ficar assim não Mas se vocês quiserem fazer mais bonitinho Pode colocar o vinil tudo certinho E uma outra dica pra vocês Pra deixar mais firme É colocar cantoneiras nas laterais Aqui como eu tenho cantoneiras diferentes Aí o que eu fiz gente Eu botei uma maior e uma menor de cada lado Então ficaram assim desse lado E vindo pra cá Assim também Então deixa eu mostrar aqui Olhando de cima Só não reparem a bagunça ali Tá cheio de parafuso no chão Então nós colocamos duas cantoneiras Pequenas ali E duas grandes aqui Porque eu só tenho assim Se eu tivesse quatro unidades iguais Ficaria melhor né Mas aí deixou bem mais firme Então é uma opção pra vocês também Se vocês não quiserem colocar muito parafuso E tudo mais Mas ó Tá vendo como tá bem firme? Mas por que dessa dica gente? Pela porta ser bem comprida O que seria o certo é ter um pé no meio Mas a gente não quer botar um pé no meio Que vai ficar feio né Então pra ficar mais firme É colocar essas quatro cantoneiras E por último mais uma opção Nós não iremos fazer isso Só que vocês podem cortar uma madeira E colocar aqui ó Aí vocês vão prender aquela madeira nessa daqui Tá vendo? Se a gente cortasse essa madeira aqui ó A gente podia fixar lá até aqui Então daria mais firmeza no meio E seguraria as duas laterais Mas vimos que não tem necessidade aqui não E agora a gente vai virar a mesa aqui Pra mostrar pra vocês E agora a gente vai virar a mesa aqui Gente olha esse resultado Como ficou incrível O que que você achou amor? Maravilhoso Ficou rústico Ficou galera? Ficou gente Eu tô muito feliz Porque isso aqui era o que a gente já tinha planejado Desde quando morávamos no apartamento E nós falamos um dia A gente vai fazer uma mesa gourmet Pra deixar lá na nossa área De qualquer casa que a gente tiver Nós não tínhamos noção Que virirmos pra essa casa aqui Então tem sido muitas bênçãos Que vem acontecendo né Pra quem chegou agora e não acompanhou Nós fizemos esse banco aqui ó Aqui fora Mostramos todo o passo a passo Aqui era um espacinho cheio de terra Com plantações Bem abandonado E nós fizemos isso daqui ó Colocamos um guarda-sol Aproveitamos um rolo de carretel né Pra poder fazer como mesinha E ela desmonta Então a gente pode usar como duas mesinhas baixas Ou uma mesinha mais alta Que aí dá a altura certinho De sentar aqui Lanchar e comer aqui também E fica muito legal Mas vamos ao assunto que interessa né A finalidade desse vídeo Foi essa mesa aqui Eu vou passar pra vocês todas as medidas E vou tirar algumas dúvidas Que eu sei que podem surgir Gente Montei aqui uma mesinha simbólica Coloquei aqui uma jarrinha de suco Como se fôssemos receber alguns amigos hoje Mas como estamos trabalhando Não deu pra marcar nada Mas no próximo vídeo Com certeza vocês vão assistir Gente Esse espacinho aqui lotado Que a gente vai chamar os amigos As famílias E vamos comemorar Tá bom? Aí eu coloquei aqui ó Esse joguinho americano Os copos O guardanapo Os talheres Aqui esse pratinho em forma de folha Essa taça aqui maravilhosa E montei essa mesinha aqui com três Porque nós temos três banquetas dessa daqui Mas na nossa cozinha Nós temos mais duas banquetas Que é diferente dessa E caso tenha mais pessoas A gente pode colocar assim Ali do outro lado Então pode sentar três pessoas desse lado Mais três pessoas desse lado de cá E aqui em cada ponta né Quem senta na ponta paga a conta A gente pode colocar também mais duas pessoas Uma do lado de cá E uma do lado de lá Sobre as medidas gente Essa porta ela tem três centímetros e meio Essa madeira que nós compramos Tem aproximadamente cinco centímetros O comprimento total dessa mesa Ficou com dois metros Essa porta ela tem dois metros e dez Que é o tamanho padrão E nós tiramos dez centímetros Porque a parte de baixo dela Tava bem ruinzinha Então deixamos com dois metros total Então daquela ponta até essa ponta aqui Tem dois metros tá Mas se vocês não quiserem cortar a porta Vocês podem usar do tamanho normal Que ela vem que é dois e dez Deixamos a mesa com o tamanho da porta original Que é de sessenta centímetros Então de largura ficou com sessenta centímetros De altura total ficou com noventa e cinco centímetros Ou seja, juntando os pés com três centímetros e meio da porta Dá um total de noventa e cinco centímetros Agora de altura somente da madeira que nós compramos Se você for encomendar para ficar do tamanho da nossa Ela tem noventa e dois centímetros Sem essa parte aqui de cima que é a porta Embaixo tem noventa e dois centímetros tá Então se vocês quiserem comprar e deixar dessa medida Que é a medida do tamanho de uma banqueta Que a pessoa consegue sentar e colocar os pés para dentro Dá certinho tá Noventa e dois centímetros Mais três centímetros e meio da porta Então vamos ao custo total Nós gastamos em cada pé quinze reais Ou seja, cada pé desse daqui Custou quinze reais Então totalizando os quatro Ficou com um total de sessenta reais Cada parte dessa aqui da frente Só essa madeirinha aqui da frente Ela custou trinta reais cada um Então como nós usamos três desse Que foi trinta reais pra cá Trinta reais pra cá E mais uma madeira que nós cortamos Para colocar nas duas laterais Ainda sobrou um pedaço Ficou um total de noventa reais E gastamos mais dezesseis reais de parafuso O resto tudo a gente já tinha em casa Então o total de tudo foi de cento e sessenta e seis reais Pra poder fazer essa belezinha aqui Que ficou lindo demais E aí, vocês gostaram? Se gostaram, não esqueça de deixar esse like Compartilhe com seus amigos E se fizer, me manda lá no meu Instagram Que é o Se surgir mais alguma dúvida Gente, pode deixar aqui nos comentários Que eu vou respondendo vocês Assim que der, tá bom? Eu vou deixar também tudo anotadinho aqui abaixo Na descrição do vídeo As informações corretas Então somando tudo, vamos lá Gastamos dezesseis reais de parafuso Mais cento e cinquenta da madeira Total de cento e sessenta e seis Que gastamos pra fazer tudo, gente Não gastamos mais nada além Porque tudo que faltava nós tínhamos E vai dizer que não valeu a pena, gente Se vocês forem comprar uma mesa dessa pronta Ela não tá saindo menos de quinhentos reais Nós pesquisamos muito E não encontramos nenhuma em promoção Claro, né? Que ela não ficou idêntica O que que falta aqui, gente? A gente fazer Pintar aqui depois Passar um verniz pra ficar bem legal Você pode pintar também Ou só passar uma seladora Ou então um verniz transparente Só pra dar brilho Ou um verniz para dar uma cor E isso a gente pretende fazer Mais pra frente, tá? Porque a gente não comprou Mas daí a gente pretende fazer Pra poder reforçar essa madeira A parte de cima já está envelopada Então não precisamos nos preocupar Esse vinil é lá da Knitsign E tem cupom de desconto pra vocês Então se vocês entrarem em contato com eles Através do WhatsApp, no site E fizer o seu orçamento Fechar pedido Você pode usar o Pamela 10 Que é o seu cupom de desconto E aí vocês terão 10% de desconto, gente Pra poder fazer o pedido Dos seus materiais que você quiser E lá tem vários tipos de coisa Não somente o vinil Agora eu vou fazer aqui Uma simulação pra vocês De como que fica Quando a gente senta, tá bom? Ó, a altura fica perfeita, gente Fica ótimo Não atrapalha as pernas Eu posso até sentar Um pouquinho mais pra cá, ó Ó, super de boa As pernas balançam Não está atrapalhando em nada A gente pode sentar Pode conversar Mexer no computador Dá pra fazer várias coisas Ó, a perna fica livre, gente E aí, vocês gostaram? Eu espero que sim Nós fizemos com muito carinho pra vocês Então se você não é inscrito aqui no canal Seja bem-vindo, gente Se inscreva Porque sempre vai ter vídeos como esse De faça você mesmo Dicas, ideias E como economizar Que é o principal Tá bom? E se você fizer também Não esqueça de me mandar lá no meu Instagram Que é ArrobaPamelamagalhães.off Que eu vou adorar ver as fotos de vocês Eu adoro quando vocês compartilham coisas comigo Também te convido a conhecer o meu Facebook Gente, que também é o Pamela Magalhães Tá bom? Vou deixar todos os links aqui abaixo pra vocês E vocês sempre serão muito bem-vindos aqui Bem pertinho de mim Obrigada, gente Por todo carinho Viu? Que Deus abençoe vocês Ah, e uma dica Eu não aconselho deixar isso aqui na chuva Tá bom? O rapaz falou que Essa madeira aqui suporta? Suporta Ok, ele falou Mas eu não aconselho muito não Então Tá um tempo legal Bota pra cá Usa, usa, usa Acabou de usar? Tira do sereno Deixa guardadinho Numa área coberta Que aí sua mesa vai durar pra sempre Tá bom? Então é isso Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau E com seus olhos rosados Eu me moro Por uma prova de placer Sempre que estou a teu lado O que eu sinto Nadie mais o poderá saber Vamos e sem censura Eu te hago todo A ti, dulzura O que é o vento E eu só contato E se tu queres Te pune a buscar